Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Fiz a seguração. Fiz a seguração. Helicóptero até, olha. Olha lá, até helicóptero. Calma, pronto, tá? Até helicóptero, viu? Salma, portanto, g eastctoral. E todas as fastas. Apenas seguidas. Salma,landa. M соз enough clothing e limpa. Japanese seasoning. E aí